Oi, tudo bem? Espero que sim. Seja bem-vindo, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu me chamo Rodolfo e nesse vídeo aqui eu venho falar toda a verdade, toda a minha experiência utilizando durante dois meses e alguns poucos dias a plataforma FruitCash que muita gente me pediu para utilizar ela, para saber se realmente funciona, paga mesmo, se realmente vale a pena jogar nessa plataforma. Então eu vou falar toda a verdade, não sei até quando esse vídeo vai ficar no ar, mas se você está assistindo aí, comente aí se você já utilizou essa plataforma, curte aí, dá uma moral para mim porque eu vou falar tudo aqui e no final assista até o final porque no final eu vou te dar um super presente aí para quem assistiu. Bem, a plataforma FruitCash. Bem, a plataforma FruitCash está ficando muito famosa aí por conta de vários influenciadores indicando ela, entendeu? Vários influenciadores falam que ganhou muita grana com ela e o que eu pesquisei? Eu me cadastrei nela, entendeu? Através de um link aí de um influenciador em comum. Eu não posso mostrar ela por dentro aqui porque o YouTube não deixa, mas o que eu falo? Eu me cadastrei nela, eu gostei muito do layout, entendeu? É bem fácil de se cadastrar. Gostei muito do layout. O que é o layout? Você não se complica lá de achar os jogos, de jogar, entendeu? Não tem um delay, não trava nada, entendeu? E eu gostei muito e isso, até aí, essa parte é nota 10. Mas o que eu percebi? Na hora de depositar, eles depositam ou não depositam e na hora de sacar, não saca o seu dinheiro. Eu com o Fruit Cash, eu joguei lá, ganhei cerca de 250 reais de lucro, eu coloquei 100 reais, ganhei 350, 250 reais de lucro. Tentei sacar e não caiu até hoje. Não caiu. Falei com o suporte, falei com tudo, até que o influenciador mandei mensagem. E pessoal, eu não gostei, eu não recomendo nem para os meus parentes a plataforma Fruit Cash, entendeu? Então, se você aí pensa em se cadastrar ou está sofrendo com isso aí, eu não recomendo, entendeu? Uma dica que eu dou para quem assistiu até aqui esse vídeo. Bem, eu dou para vocês um robô gratuito, totalmente de graça, não vou vender. Se você me chamar no WhatsApp aqui, entendeu? Que estou tendo muito resultado com esse robô. Eu já faturei mais de 10 mil reais, mas claro, com gestão de banca, tudo, tudo, tudo. Só seguindo os sinais do robô, entendeu? E o melhor, ele não é vendido aí, ele não se vende por nenhuma plataforma, entendeu? Ele vê se realmente a plataforma está pagando, se realmente você está depositando, está sendo tudo certo para você, ele recomenda. Se não tiver algum probleminha, ele já troca de plataforma e tudo mais, entendeu? Então, eu vou te dar um robô gratuito, me chame aí no WhatsApp, é um super presente. Mas é isso, se você pensa aí no Fruitcast, eu não recomendo, porque eu não saquei até hoje e não foi só comigo. Muita gente aí que é cliente de lado, está com esse problema e eles pegam realmente o seu dinheiro. Então, super recomendo você aí pegar esse robô gratuito e faturar muito aí com o ensinagem, beleza? Me chama no WhatsApp e é isso, eu espero ter ajudado, tirado as suas dúvidas e tamo junto. Tchau, tchau.